A Segural está há 44 anos no mercado, hoje nós temos mais de 100 mil clientes atendidos e estamos com mais de 300 franquias. Inclusive, no ano de 2011, nós fomos a oitava empresa que mais cresceu o número de redes com 117 novas unidades abertas em 2011. As novidades entre elas são o consórcio, a gente está trabalhando focado também com o consórcio, crédito consignado e financiamento. Hoje, uma grande parceira nossa, que é a Porto Seguro, estamos trabalhando com a Porto, com o consórcio e a gente está apostando bastante nesse novo produto que veio para agregar a rede Segural. Tem tudo a ver veículos, seguros de auto, residencial empresarial e consórcio para automóveis, imóveis, que é realmente muito interessante. E o mercado de seguro está engatinhando no Brasil ainda. Não atingiu a maturidade do mercado, assim como os países de primeiro mundo, mais desenvolvidos. Então, o mercado de seguro vai crescer muito nos próximos 10 anos. Esse mercado de seguro no Norte e Nordeste, ele é um mercado ainda inexplorado, praticamente. O trabalho lá ainda é muito amador e nós estamos levando o profissionalismo da Seguralta para essas regiões, que lá ainda realmente está muito mais escasso, ainda está no começo. A cultura do seguro está começando e realmente é uma excelente oportunidade para os investidores dessas regiões. A pessoa vai ficar uma semana o franqueado na nossa matriz, em São José do Rio Preto. Além dessa semana, no caso da nossa loja, a nossa equipe se desloca ao local da loja dele, ele fica dando treinamento em loco para sentir o andamento, treina os funcionários. Nós lançamos esse ano também a TV Seguralta, que veio para completar esse sistema de treinamento, onde é um espaço aberto para os franqueados que estão tendo sucesso, contar suas histórias de sucesso, dando dicas de negócio para os demais franqueados e expondo novos produtos. A pessoa vai ter uma TV online, que ela fica 24 horas, tem programação passando 24 horas, algumas ao vivo e algumas gravadas e veio aí para ajudar ainda mais nesse treinamento.